Terceiro ano, ensino fundamental, volume 1, sequência 5, campo aditivo, comparação e composição, atividade 5.3, página 30. Atividade 5.3, número 1, complete os espaços das cartelas abaixo com adições ou com o resultado da adição indicada. Então, aqui nós temos a adição, nós vamos preencher com o resultado. Aqui nós temos o resultado, então nós vamos colocar aqui a adição que eu posso fazer para alcançar esse resultado. Então, vocês vão completar todos, tá certo? Número 2, pinte da mesma cor as cartelas que apresentam o mesmo resultado das adições. Qual é o maior resultado encontrado? Então, vocês vão realizar as adições, vão pintar da mesma cor as cartelas que derem o mesmo resultado. E vão tentar identificar qual é o maior resultado que vocês encontraram. Vamos lá? E para dar 6, nós podemos fazer 3 mais 3. É uma sugestão. E o que vocês usaram? 5 mais 4, 9 5 mais 6, 11 5 mais 5, 10 4 mais 3, 7 1 mais 0, 1 4 mais 3, 7 7 mais 8, 15 8 mais 9, 17 7 mais 7, 14 7 mais 6, 13 8 mais 9, 17 Então, observem, façam a correção, lembrando que pode ter resultados que podem ser obtidos por outros números na adição, tá certo? Número 2 Olha só, o que está em amarelo é o que foi pintado, porque deram o mesmo resultado. Então, tudo que está em amarelo deu 16. O que está em verde deu 18. E o que está sem pintar é porque não tinha outra cartela que deu o mesmo resultado que eles. Observando aqui, qual foi o maior resultado encontrado? O 19 E o menor encontrado? O 13 Muito bem! Observem, façam a correção. Fim da atividade. Obrigada por assistir. Beijos!